Eu realmente espero que esse tempo tenha sido muito produtivo para você e eu também espero que você possa assistir várias vezes a essa aula e seguir esses conselhos que eu te dei, que são muito simples, mas são muito importantes para o seu desenvolvimento, ok? Eu tenho convicção de que se você assistiu a essa aula é porque você quer melhorar e isso é muito importante, principalmente para nós que tocamos um instrumento não só por tocar ou para demonstrar o quanto nós somos talentosos ou, às vezes, nem tão talentosos assim, né? Mas nós temos o instrumento também como uma forma de adorar e louvar ao Senhor e agradecer por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele tem nos dado, né? E a palavra deixa bem claro que nós devemos fazer isso e fazer isso com excelência. A Bíblia diz que nós devemos tocar muito bem o nosso instrumento e fazer isso com alegria, né? E para você poder tocar com alegria, você não pode se preocupar com absolutamente mais nada. Você tem que estar muito bem ensaiado, muito bem treinado para que isso seja a sua realidade de vida, ok? E eu quero abençoar o seu projeto. Você que já tem um instrumento, que já estuda há algum tempo, eu espero que você continue a estudar. Você que comprou essa aula agora e que está comprando o seu instrumento, eu espero que você possa desenvolver cada dia a mais e daqui a algum tempo seria muito bom encontrar com você e tocar contigo em algum lugar do Brasil ou do mundo, não sei onde você está, porque eu tenho convicção absoluta de que, seguindo esses conselhos, você vai desenvolver com muita tranquilidade. Que Deus te abençoe, que te guarde poderosamente, abençoe você aí na sua banda, na sua orquestra, no seu grupo musical, não importa o que você faça. E eu tenho convicção absoluta de que Ele está dando e gerando todas as condições necessárias para que você continue a estudar e correr atrás desse sonho, que é tocar o seu instrumento, que é tocar a nossa flauta transversal, ok? Deus te abençoe, eu espero que tenha realmente sido de grande ajuda para você. Até mais, a gente se fala numa próxima, beleza? Música 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 Música